Triste, só não tem fim Felicidade, sim Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Boa tal leve, mas deve habitar breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre pareci A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de reis Ou de pirada ou jardineira E tudo se acaba na quarta-feira Triste, só não tem fim Felicidade, sim Ah, felicidade é como a gota D'orvalho e numa Pertada do flor Brila tranquila Depois que leve oscila E cai como uma lacrima de amor A minha felicidade está soñando Nos olhos da minha namorada E como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Pra um baixo, per favor Pra que da corda alegre Triste, só não tem fim Felicidade, sim Felicidade, sim E aí E aí E aí E aí